Dona Santa reaparece na casa da filha e com um namorado novo. Soy Valentino Estrecha. Eles deseo mucha, mucha, mucha suerte. Deus do céu! Alguém pode me dizer de onde saiu essa criatura? E David descobre o golpe de Joaquim contra a fábrica. Uma firma de fachada. Ah, Joaquim, seu pilantra. Você não perde por esperar. Hoje, além da ilusão.